Olá, não esqueçam os likes e compartilhamentos, nosso novo perfil é Rádio Nikkei Web. Muito obrigado. Hoje estamos aí com a nossa Maneca Neca, os filhinhos dela voltaram aí, seja bem-vinda. Meus amigos, há vários anos estamos sendo perseguidos e restritos, mas nós vamos continuar, viu? Hoje vamos contar uma historinha que diz, segundo a nossa borboletinha, que Tchotchotaro era uma vez um ratinho que julgava-se o rei da ratolândia, até que um dia deparou-se com um elefantão, o mais poderoso da floresta. O ratinho era mesmo sem noção e achou que poderia enfrentar o elefantão, vejam só. Por isso que a nossa bruxinha, Maju, que é do bem, diz que o ratinho correu desesperado para a floresta central para pedir ajuda às velhas repousas. Tudo isso foi ontem, viu? E pouca gente sabe o que conversaram. Falaram um tal de piche, sabe aquele piche lá que, não sei, acho que põe na rua piche, não é? É. Mas dizem que o ratinho agora já não posa como o rei da floresta e da ratolândia, porque sabe que o seu reinado está chegando ao fim. É por isso que a nossa Camê, que vive há 300 anos, já viu e ouviu historinhas iguais. Meus amigos, Castela nos apoia. São deliciosos, saudáveis, nutritivos e naturais. E também, Alecão, experimentem o Sushi Dog, uma sensação lá no Shopping Continental Piso Boulevard. Alecão. Meus amigos, tenham um bom dia e até a próxima. O dia está chegando.